Que nerd! Você não pertence à nossa escola? Deixa pra lá! Minha sua inveja e você é uma nerd! Não faça isso de novo! Desculpa a raiva! Ele é tão corajoso! Nome, isso é para você! Obrigada! Você é o melhor! O que foi? Por que não podemos ficar juntos? Ei, rabugento! Nerd, você ainda tá aqui? O que você tá esperando? Você não é a má emoção! Então não foram feitos pra ficarem juntos! Isso é tão injusto! Como se tornar amor? Certo! É disso que eu preciso! Vamos começar a transformação! Como tá ficando? Na cor é um passe! Amarelo? Significa separação! Rosa! Essa é a cor perfeita pra amor! O que vem a seguir na agenda? A transformação não é um jogo pra mim! É isso que eu tenho que fazer pra ficar com raiva! Aqui está o primeiro órbito de memória! O passo do penteado está feito! O que é só luz piscante? Cabelo rosa sozinho não vai resolver! Eu tenho que estilizá-lo! Aqui está o meu baú de fada do cabelo! O que tem aqui? Eu vou fazer babes no cabelo! Isso foi fracasso! Eu vou escová-lo! Ai! Isso é um abuso de cabelo! Lá que é! É sempre uma boa ideia! Não! Nada parece funcionar! Bau estúpido! Eu deveria cortar todo esse cabelo! Quem tá aí? Pare! Não faça isso! Quem é você? Oi! Eu sou a Alegria! Ficaria feliz em ajudar! Ah! Oi! Isso é pra você! Esses clipes são ótimos! Obrigada! Prenda-os em rabos de cavalo! E pronto! Ótima ideia! Obrigada, Alegria! O passo do penteado está feito! A luz parou de piscar! Meu Deus! Minha pele! Meu rosto parece um campo de espinhas! Precisa de uma limpeza profunda! Então? Nada funcionou! Mais água pincelar para o resgate! Parece diferente! Não? Preciso de toda água! O que você tá fazendo? Opa! Desculpa, Alegria! Vamos passar para os métodos de emergência! Estamos lidando com espinhas como adultos! Funcionou! Aqui estão os adesivos! Eles removem a vermelhidão! Obrigada, Alegria! Momento perfeito! Está na hora! Tudo bem, eles podem sair! Ótimo! Alegria, você também usa adesivos? Eu cuido da minha pele delicada! Minha pele está muito mais limpa! Crabos em todo lugar! Preciso me livrar deles imediatamente! Vou colocar uma tira no meu nariz também! Pronto! Nossa! Tenho vestígio! Tenho uma coisinha pra você! Um livro de química! Ok! Vamos dar uma olhada! Preciso de um bom limpador! Aqui está uma fórmula decente! Tenho suprimentos prontos pra usar! Uau! Você é o melhor assistente de laboratório que existe! Vamos preparar! Misturo! E mergulhe meu rosto nisso! Uau! É muito espuma! É aqui que uma escama especial entra em ação! Estamos dando uma limpeza profunda na sua pele! Meu rosto está brilhando como um novo! Você merece um novo órbito de memória! Aqui está! Obrigado, Alegria! Vou colocar na máquina de transformação! Ah, não! O que aconteceu? Meu rosto! Nossa! Não chora, nome! Limpe seu rosto! Obrigada! O quê? Uma lâmpada por 20 mil curtidas? Ah, já sei! Gente, me ajudem a comprar uma lâmpada nova! Apertem o botão de curtir! Meu destino depende de vocês! Uau! Eu devo uma a cada um de vocês! Vocês são os melhores! A lâmpada está funcionando! Ah, aqui está o meu sonho! Eu e Raiva, juntos pra sempre! E se eu cortar caminho? Vou subir um degrau! Já deu certo! Não é uma emoção? De jeito nenhum! Eu dou as cartas aqui! Eu sou a emoção do amor! Estou indo, Raiva! Tchau, Alegria! Não! Me deixe em paz! Uou! É ele! Festa fantasia! Ah, Naomi! Ei! Eu tenho algo pra você! As restrições desagradáveis! Isso é injusto! Por que diabos não podemos ficar juntos? É uma emergência! Rápido! Ative o controle! O quê? Você verá num segundo! O quê? Isso é muito divertido! O que tem isso? Isso é de brimente! Meu trabalho é literalmente melhor! Agora estou calma! E se eu apertar esse botão? Minha bebida favorita! Obrigada! Vou experimentar este! Ah, chocolate! A vida é boa! Come, Alegria! Você é tão doce! Isso foi muito bom! Que delícia! Limpe seu rosto! Pra que serve este botão? Uou! Roupas novas caíram no meu colo! Posso esperar pra trocar! Minha roupa claramente não combina! Vamos dar uma olhada! Tem que experimentar isso! Vamos lá! Essa roupa é perfeita! Oh, não! Meus sapatos estão todos errados! Vou experimentar outro botão! Este! Ah! Tem um monte de caixas! Posso encontrar alguma coisa? Tem lixo! O que tem nessa? Uma aranha! Silêncio! Fique calma! O que tem nessa caixa? Não! Aqui estão eles! Eu já sei! Ah, sim! Sapatos perfeitos! Aqui está um novo arme de memória! Só pra mim! O passo da nova roupa está feito! Perfeito! Ai! Ah, minha cabeça! Meus óculos! Quebraram! Não tem como arrumar! Agora eu não vou conseguir enxergar! O que foi? Opa! Ai, foi sem querer! Meu controle! Você quebrou! É inútil! Ai, meu! Foi um acidente! O que é isso? Eu não consigo enxergar! Preciso de óculos novos! Estes? Também não servem! Não! Ah, eu tenho! Lentes de contato! São exatamente o que eu preciso! E agora eu consigo enxergar perfeitamente! Ai, não! O que eu fiz? Eu vou limpar! Me perdoa, Alegria! Eu não queria te machucar! Sente-se aqui! O que foi? Outro arme de memória? Excelente! Os olhos estão prontos! Opa! Estou perto do objetivo! Até agora, tudo bem! Eu deveria falar com raiva de novo! Alegria não consegue ver! Excelente! Eu posso escapar! Ufa! Funcionou! Lá está ele! Que gato! Vem até a minha festa fantasia! Aqui está um convite! Todo mundo tem que vir! Nós vamos nos divertir muito! Minhas unhas imitem uma vibração de zumbi! O que foi isso? Que estranho! Olha só as minhas unhas! Como se eu tivesse cavado na terra com as minhas próprias mãos! Você me deu água! Pegue uma espuma de banho! E faça um banho de mão! Ótima ideia! Minhas mãos estão tão limpas! Uma lixa de unha pode ajudar! Vamos deixá-las limpas e arrumadas! Ufa! Quanta poeira! Agora esmalte com glitter! Molde de coração fofo! Eu estou cheia de amor da cabeça e as pontas dos dedos! Vamos secar todo o meu amor em uma lâmpada! Pronto! Vou amarrar minhas cutículas com óleo especial! Como está minha manicure? O que acha? Eu estou apaixonada! Justo! Eu também! Outra espera de memória para minha máquina de transformação! Minhas unhas estão prontas! Próximo! Glamour! Uau! Eu estou obcecada! O que eu faço? Não se preocupe, eu estou pronta! É só apertar o botão! Ah! Obrigada, alegria! O que você tem pra mim na bolsa de maquiagem? Uau! Tem tudo! Vamos começar com os cílios! Ok! Nada mal! Delinador gatinho! Oh-oh! Deu errado! Delinador não é a minha praia! Vamos usar blush! Isso não deve ser tão difícil! Ai, meu Deus! Eu estraguei tudo! Fácil! Vamos precisar de um botão maior! Uau! Eu estou tão bonita! Você é uma fazedora de milagres de maquiagem! Sempre que precisar! Onde está meu orbe de memória? Ainda não chegou? Está faltando alguma coisa! O que sobrou? Esqueci os lábios! Agora minha maquiagem está toda completa! O que você tem aí? O batom ganhou vida? Um novo orbe de memória! Finalmente! Minha maquiagem está pronta! Toca aqui, alegria! Ai, eu acho que eu estou com fome! Preciso de um lanche! Tenho leite, mas preciso... De cereal! Com uma surpresa! Uau! O cereal é o melhor! Ai, tão gostoso! Bom apetite! Tenho uma surpresa pra você! Uau! São joias! Que surpresa! Um anel e uma pulseira! São lindos! Sério! Tenho outra coisa! Ótimo! Ai, que pesado! O que tem aqui? Isso não é bom! Ai, não, não! Aqui está! Minha bolsa de coração! O acessório perfeito pra amor! Ah, quem tá tremendo? Tem um monstro na mala velha? O fantasma da minha avó? Alegria! Desculpa! Eu não queria te trancar numa mala! Foi mal! Prometa ser gentil! Aqui está! Um novo orbe de memória para o meu plano! O passo dos acessórios está completo! Ah, sim! Falta o último passo! Amor com raiva! Está na hora! Alegria! Eu aprecio tudo! Eu sou amor! Ah, não! Como ele poderia? A roupa do Sr. Circle vai ficar muito bem em você! Ele tá fletando com outra pessoa! Espera um minuto! Festa fantasia! Certo! Vou usar a fantasia da Srta Circle para ganhar o coração dele! Plano sólido! Você tem o melhor compasso de todos! Srta Circle! É ela quem vai me ajudar! Ei, a Srta Circle! Me perdoe, por favor! Preciso de uma fantasia! O visual está completo! Uau! Obrigada! Você tem que precisar! Ei! Sou eu! Eu encontrei meu amor! Estou apaixonada por você, raiva! Não! Eu não vou deixar isso acontecer! Que desrespeitoso! Eu tenho uma pequena surpresa para você! Seu armário, Srta Circle! O que tem aí? Você voltou a estar casero! Ah, não! Olha só você! Terota Nerd! Tudo que você precisa de óculos! Não! Volta para o mundo dos perdedores! Isso é injusto! O que está acontecendo? Nossa, eu odeio morcegos! Uau! Eu tenho presas! O próximo passo é uma roupa! Mas minhas coisas não são boas! O que eu faço? Um guarda-roupa de vampira de verdade! Uau! Vamos ver o que tem aqui! Maravilhoso! Não é minha cor! Não é meu tamanho! Nada tá bom! Minha roupa do sonho sempre vai ser apenas um sonho! O que você tá insinuando? Um coprinho? Muito obrigada! Tem que precisar! Como eu abro? É bem sólido! Meu compasso pode quebrá-lo! Eu tava errada! Tudo bem! Eu vou com tudo! Opa! Tem uma tampa! Estranho! Agora eu tenho dinheiro e vou trocar por uma roupa matadora! Ah, sim! Mais um passo pra arriscar! Ainda há muitos passos pra completar! Mas eu tenho um convite! E presas! E sou oficialmente uma vampira! Vou preparar uma bebida de vampira e pra festa! Divirta-se aqui! Não! Cai fora! Ei! Eu sou uma vampira de verdade! Vim pra festa! Parece suspeita! Quero ver o que você tem! Nojento! O que é isso? Uma bebida! Se você é uma vampira... Prove! Beba! Agora! Eu sabia! O que é isso, cara? Eu sou seu pior pesadelo! Saia! Isso não é o suficiente para assustar o caçador da Light von Helsing! Toma isso! O que houve comigo? Onde estão os meus presos? Meu Deus! Não perca a diversão! Eu sei como aquecer a uma multidão! Surpresa! A garota vampira está fora do caminho! Uma já foi! Falta outra! O que eu faço? Um cachecol? Valeu! Na verdade, preciso de uma capa de vampiro! Onde eu consigo uma? Você pode me ajudar? Claro! Valeu! Era isso que eu estava procurando! Para da lista! Já que eu sou uma vampira, preciso de uma marca de mordida! Espero que este ovo de chocolate tenha o que eu preciso! Vamos lá! Não! Os dentes de plástico não servem! Você me morderia? Aqui! O quê? Vamos ver! Ah! Um mapa! Já sei! É pra lá que eu estou indo! Quinze passos restantes... Acho que é isso! Agora eu vou ter que cavar muito! Ai, meus olhos! E é isso! Acho que estou no caminho certo! Toma isso! Vamos ver! Fora do alvo! Essa é uma montanha chique! Eu tenho que ir! Estou preso! Montanha idiota! Garota vampira! Vou te meter em problemas mais tarde! Aqui está o meu tesouro! Uau! É de outra pessoa! Incrível! E esse passo está fora da lista! Hora de fazer o cabelo! Por onde eu começo? Vou começar com o alisamento! Não é isso! O que é isso? Ah, sim! É disso que eu precisava! Incrível! Ah, desculpa! Eu estraguei seu cabelo! Felizmente dá pra consertar! Pronto! Você está bonitinha de novo! Terminamos com o cabelo! O que é isso? Eu não consigo entender! Ah, lentes! Tudo bem! Eu vou ter que alagar os óculos! O problema é que eu não consigo enxergar! Acho que tenho! Aqui estão as lentes! Opa! Nossa! Como encontro as lentes agora? Uma lupa! Mas eu não preciso dela! Binóculos! Não! Um telescópio! Passo! Eu encontrei você! A última dos vampiros! Não há escapatória para você! Carregando a arma! Isso não é fácil! Ah, ele vai me proteger! Está tudo bem! Eu vou pegá-lo! Está bom! Toma isso! Ai! Ai, doi tanto! Me salva! Que barulho é esse? Ufa! Eu tenho lente! Sorte minha! Adicionando um pouco de cor! Agora as lentes estão boas para usar! Excelente! Riscando! Por que tem lápis? Ah, já sei! Eu vou pegá-las e sair daqui! Espera um pouco! Obrigada! Tanta maquiagem! Exatamente o que é preciso! Vou começar com tapa-olhos! Vou fazer minhas sobrancelhas! Delineador! E glitter escarlate! Assim! E meus lábios? Eles estão tão pálidos! Primeiro vou dar volume! Ótimo! Nada vai resolver! Finalmente! Meu botão favorito! Você gostou? Você é outra coisa! A maquiagem está pronta! Hora do rubi! Ficará ótimo na minha presa! E assim nós garantimos um acessório! Uau! Papel de espuma vai ser muito útil! Vou cortar aqui e ali! E decorar com passe com listras brilhantes! Perfeito! Oh não! Minhas unhas! Não vai funcionar! Preciso de unhas novas! Feito! O esmalte não seca! Você pode me ajudar? Claro! Vamos! Obrigada! Minha outra mão! Eu amei! Mas falta alguma coisa! Tive uma ideia! Que arvorezinha bonitinha! Vou ficar com ela! Ei! O que está acontecendo? Tão pesada! E agora você não pode ir embora! Finalmente! Desculpa, árvore! Sem problemas! Eu realmente preciso plantar sementes! Ah, sim! Elas fizeram um anel lindo! O que é isso? Não vou errar dessa vez! Que diabos! Toma isso! Sua vida acabou, vampira! Não! O que você fez comigo? Eu vou me vingar! Estou completamente apaixonado! Aqui está! Toma isso! O que foi isso? Renda-se! Ai, cara! Eu estou sem munição! Como assim? Eu tenho chiclete! Perdedor! Toma isso! Agora eu sou uma nerd! Oh, não! Como você pode? Olha essa espinha! Uau! Vai explodir! Caramba! Como posso removê-lo? Com a minha massa! O quê? Vai embora! Você de novo? Vai embora! Ah, não! Você trouxe amigos! Tenho que mudar minha estratégia! Não tenha medo, mãe Circle! Eu atiro muito bem! Adeus, espinhas! Na mosca! Assim é melhor! O que são essas coisas? Ah, pontos pretos! Vamos descobrir! O que tem na minha bolsa de maquiagem? Não é isso, não é isso... Isso aqui também não... Bem, onde está? Ah, você sempre me ajudou! Vamos ver! Esse não é tão bem certo! Vamos precisar de ferramentas mais sérias! Não, não... Ah, serve! Não se mova! Uau! É como se nunca tivesse acontecido! Maravilha! Circle, você está dormindo? Quem? Eu? Ah, como você pode pensar isso? Meus olhos estão abertos! Espera, o que é isso? Esse é o blaster do Cat Nap Jr. Vamos usar você para o bem! Pó é a sua hora de brilhar! Mire! Atire! Funcionou! Vamos uniformizar o tom pra você! Devagar e devagar... Dez de dez! Veja o que você acha! E aí, como você se sente? Ela é tão fofa quando dorme! Mas eu vou ter que te dar mais energia! Levanta! O quê? Boa sorte, senhora da Light! Vamos marcar os pontos! Pele! Olhos! Maquiagem! O que vai a seguir? Então, talvez possamos fazer seu cabelo? Que bagunça! Uau! De onde vieram todas essas rugas? Precisamos consertar antes que seja tarde demais! Espera! Não! Precisamos de suprimento pra um ano! Isso também não vai funcionar! Mas é disso que você precisa! Isso é diferente! Isso é bom o suficiente até pra um casamento! Desculpe, vou pegar emprestado! Ou fica com ele! Vou fazer isso! Tô funcionando! Lindo! Olha, como você se sente? Eu pareço tão jovem! Obrigada! Legal! Mas seu cabelo não está... tão sujo e amaranhado! Isso não vai funcionar! Uma massa e uma furadeira! Sem necessidade de um secador! Vamos escobar isso! Oh, não! Tá emperrado! Então, do jeito antigo! Acho que tá funcionando! O que é isso? Tantos parasitas! Essa daqui agora! Senhorita Circle! Isso deve ajudar! Não se mova! Afastem-se, insetos! Ufa! Obrigada! O cabelo está pronto! Desculpa, foi sem querer! Desculpas aceitas! Bem, o que vamos fazer com seu cabelo? Ai, caramba! O que é isso? Análise urgente! Vamos ver... O que tá acontecendo? Nojento! Ei, sai da minha casa! Oh, não! Eu tenho um plano! Eu também! Você nunca vai terminar sua transformação! É hora de mostrar suas garras! Ha! Destrua! Tome isso, Circle! Por que isso está acontecendo comigo? Sem trusos! Sem trusos! Saia daqui agora! Não, o rosto! Ah! Assim é melhor! Você me salvou! Muito obrigada! O quê? Eu? Ok, vamos começar! Saiam, pulgas e piolhos! Muito melhor! Limpo! Sem mais parasitas! Perfeito! Mas o chifre não tá bonito! Escada! Eu preciso de você! O quê? Como que eu posso te mover? Isso não é confortável! Uau! Pare! Ufa! Consegui! Agora eu preciso dobrar o chifre! Vamos logo! Pronto! Vamos registrar o resultado! Nunca é demais polir! Não, não, não espirre! Ah! Ai, minha cabeça! Ai, que nojento! Você tá bem? A melhor parte... Oh, não! O que eu faço? Foi sem querer! Vou pegar agora! Vamos! Precisamos de uma corda! Aperte o nó! Segure-se firme, Monserkel! Tenho certeza? Tenho certeza! Socorro! Puxa, puxa! Uau! Ah! Ai, não! O olho não tá bem! Pobre My Circle! Não entre em pânico, eu vou consertar! Sinto muito, Monserkel! Isso é temporário! Não se preocupe, vai será! Como está agora? Ótimo, obrigada! Ninguém tá olhando! Diga-me, pequena! Vamos, não seja um bebê! Vamos lá! Onde está Delight? Onde está Catnip? Ah! Você! Senhorita Circle! É ele de novo! Legal! Adorei esse vídeo! Ok! É o mesmo passo! Ah, não! Que assustador! Ataque! Ah, não! Tem um jeito melhor! O quê? O ponto vermelho? Eu vou finalmente pegar você! Bah! Gatos são gatos! Uh-oh! Bateria barata! O quê? Foi você? Funcione! Boa noite! Bons sonhos da Delight! Vou precisar da sua massa! Vamos finalmente acabar com isso! Que fedor é esse? Que pesadelo! É pior que uma caixa de areia! Vou encontrar um pouco de Catnip! Hã? O quê? Esse cheiro pode acordar os mortos! Você precisa escovar os dentes! Vou precisar de uma máscara! Assim é melhor! Faça isso duas vezes ao dia, ok? Limpe toda a placa! Muito melhor! Legal! Oh! Vamos precisar de anestesia! Caris não são nossas amigas! Sai da sua boca! Bem, é isso! Ai, no jinto! O quê? Novelo! Você é meu! Eu amo isso! Queria poder pegar o ponto vermelho! Seu compasso não serve! Pinta vai salvar o dia! Tão perto! O que está feito? Oh, não! Precisamos de algo mais forte! Talvez uma massa ajude! Oh! Vai, Scar! Interessante! Prenda na massa! Agora é uma máquina de solda! O que está acontecendo? Oh, não! Você não pode olhar para essa soldagem sem proteção! Muito melhor! Ela precisa de um compasso! Claro! Agora está melhor! Tão bom quanto o novo! O que vai seguir? O quê? Claramente você está muito ocupada para isso! Você disse alguma coisa? Acho que não! Entendi! Acerto! Unhas! Vamos trabalhar! Tenho muito trabalho pela frente! Ainda bem que eu sou profissional! Bem, o que temos aí? Ai, tantos fiapos! Vamos nos livrar deles! Pronto! Agora vamos renovar o revestimento! Preto definitivamente combina com você! Linda! Toca aqui! O que vem depois? Marque... Unhas! Confere! Bem, eu não sei! Eu adicionaria cores! Você parece a minha tia! Vou capturar um momento! Diga... Miau! Miau! O quê? Você acha isso engraçado? Não, não! O que você... Meu lindo rosto! Ah, mas vem aqui! Se você estiver brincando com o gato, esteja preparado para arranhões! Meu rosto! Boo! Ah! Ai! Meus desenhos! Tchau! Ai, minha menina! Mãe, eu tô tão feliz que você voltou! Um guardanapo? Ai, obrigada! Obrigada pela sua ajuda, Miss Delight! Sempre feliz em ajudar! Oh, não! Meu computador! Ele morreu! Oh, bebê! Espere aí! Aquele pulgueiro deixou o telefone... Bem na hora! Espere aí! Obrigada, mãe! Vamos continuar! Meu desenho animado favorito de todos os tempos! Eu assisti o dia todo! Não! Ah, sim! Destrua a competição! Você vai se arrepender disso! Com licença! Surpresa! Ufa! Meninas, parem de brigar! Deveríamos acabar com essa briga e começar a construir a casa! Uau! Como ela faz isso? Meu cabelo está pronto! Bem ali! Agora preciso de globos oculares! E um estilingue! Carregando... Fogo! Golpe da sorte! Dez em dez! Outro olho! Pronto! Mais uma vez! Não, eu preciso de um terceiro olho! Isso foi gostoso! Bebê! Ok, mamãe! Os olhos estão prontos! Eles estão ótimos! Os olhos que eu fizer vão superar esses! Boa sorte! Eu sempre tenho lápis comigo! Vamos desenhar um olho! Bela forma! Aqui está a parte mais emocionante! Mais forte! Ah, sim! E de novo! Eu sou imparável! Ei! O que está acontecendo? Minha massa! Onde está? Opa! Na verdade era meu olho! Desculpe! Sinto muito mesmo! Pobre olho! Essa parte está pendente! Desculpe! Vou tirá-la! Ai! Está realmente presa! Ok! Eu te ajudo! Vamos fazer isso juntas! Não está funcionando! Um minuto! Ei, pessoal! Apertem o botão de curtir para que possamos tirar minha massa do olho de Circle! É uma questão de vida ou morte! Uau! Obrigada, pessoal! Vocês são os melhores! Aqui está minha massa! Opa! Olha! Meu olho está arruinado! É com você! Fique tranquila! O problema será resolvido! Com uma simples ligação para o médico! Ei, doutor! Você pode nos ajudar? Tem um buraco no olho dela! Entendi! Isso é horrível! Não vou mentir! O olho sofreu danos consideráveis! Você pode curar isso? Eu não posso! Mas esses colírios podem! Ótimo! E daí? Ops! Os remédios não podem te ajudar! Desculpe! Eu fiz tudo o que podia! Como está meu olho? Más notícias! Aparentemente o problema não foi corrigido! Não, 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 não! Eu tenho algo pra você! Um presente! Ai, obrigada! O que é isso? Um tapa-olho? Momento perfeito! Assim caiu como uma luva! E fique longe do meu olho! Obrigada! Ei, querida! Olha só nossos novos olhos! Ótimo! Agora temos um olho! Tenho uma massa para consertar! Opa! Não tá funcionando! Por sorte, conheço alguém pra me ajudar! Ei, querida! Você pode consertar minha massa? Não! E se eu te pagar? Claro! Eu pensei que sim! Vamos! Eu também preciso de olhos! Do que eu faço eles? Certo! Balões! Quanto maior o balão, melhor! Nossa! O ar foi pro lado errado! Socorro! Eu odiaria ser um balão! Delight do balão! Legal! Tenha um bom seguro! Oh, não! Socorro! Ok! Eu terei misericórdia de você! Ai! Levante-se, seu piloto figurão! Obrigada! Vou tentar de novo de qualquer maneira! Entregue! Não mexa com o que você é ruim! Aqui, travessura! Obrigada! Vai ser o olho perfeito! Mas tá faltando alguma coisa! Ah, já sei! Uma pupila! Pronto! Olha o fofo! Tenho outro pra terminar! Ficou bonito! Eu deveria pedir uma entrega! Ah, ei! Espera aí! Eu já vi você antes! Você era médico, certo? Bem, medicina não é bem a minha praia! Deixa pra lá! Eu quero as minhas coisas! Claro! Aqui está seu pedido! Valeu! Isso é pra você! Obrigado! Tome cuidado! Vou colar as sobrancelhas! E os cílios! Ei, bebê! Olha só isso! Uau! Fofo! Os olhos estão prontos! Ótimo trabalho! E quanto ao pagamento! Espere! Primeiro vamos garantir que a massa esteja forte o suficiente! Vamos lá! Assim! Assim! Golpe perfeito! Ei, você pode fazer um furo pra minha boca também? Por favor! Tudo bem! Aqui mesmo! Eu ficaria feliz! Obrigada! Sempre que quiser! A massa funciona como um encanto! Perfeito! Você pode ficar com seu pagamento! O quê? Tem uma única moeda! Dentes de leite! Isso é nojento! Obrigada! Você não tem ideia do que está dizendo, não! Bang! Todos os dentes estão no lugar! Um sorriso de um milhão de dólares! Mamãe, isso é perfeito! Os dentes estão prontos! Caramba! Meus dentes estão fora dos limites! Ah, sim! Uma ideia surgiu na minha cabeça! Vou roubar um pouco de tecido da Srta Circle! Será que ela não perceba! Ótimo! O preto é perfeito! Temos a boca! Ah, tô cansada! Vou tirar cinco! Algo está errado! O pulpe fará a língua perfeita! Uhum! É, sim! Agora preciso de uma fada do dente pra passar! Fada do dente ao céu de expor! Ei! Você de novo? Os entregadores são mal pagos! Por sorte! Agora sou uma fada do dente! Preciso de dentes! Não diga mais nada! Tenho exatamente o que precisa! Ah, ótimo! Eca! Tem cara em todos eles! Não vai dar certo! Quer dizer... Ah, lá se vai a minha carreira de fada do dente! Pensando bem, eu era médico! Eu sei consertar dentes! Estou bem! Pode ir! Tanto faz! Eu mesma consigo consertar os dentes! Mãos à obra! Vou cortar todas as caras! Ufa! Um sorriso branco como a neve! Ei, bebê! Olha só nossos dentes! Ótimo! Dentes seguros! Eu consegui uma coisa! Ei, mãe! Eu desenhei uma mão! Pra mim? Obrigada! Mas essa mão não vai funcionar pra nós! Mas essa garra é a coisa certa! Pronto! Isso é épico! Taca aqui, garra! Uma mão delicada! Estou começando um clube de jardinagem! Preciso de terra, uma bússola e muita água! Uau! Caramba! Nossa! Isso é literalmente um gigante! Uau! Perfeito! Ótima colheita! Grande viva! Zorco pronta! Mãe, isso é bom! Terminamos com os acessórios! Nossa casa está quase pronta! Exibida! Casa idiota! Não tem como terminarmos! Não gosto de nenhuma parte dela! Retox finais de maquiagem! Um pouco de pó facial! Pronto! Bochechas coradas são a decoração definitiva da casa! Ah, sim! Pabuloso! Boa ideia! Ei, vizinha! Me empresta seu pó por um segundo! Você precisa? Não é de graça! Ok, aqui está! Isso só dá pra comprar um pó pequeno! Não, eu preciso de um tamanho maior! Tenho que te cobrar mais! Tudo bem! Eu vou polir por sua causa! Isso está bom pra você? Ah, sim! Legal! O pá compacta é seu! Obrigada! Maquiagem live pra fazer minha fachada parecer fresca! Eu tenho outra coisa em mente! Vou fazer minha maquiagem! Ei, o que você está fazendo? Senhorita Circle? O quê? Não, 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 não! Dá uma olhada no espelho! Nossa! O que tem de errado com o meu rosto? Muito melhor! Há uma nova maneira de se divertir! O blush vai se transformar em outra coisa! Ah, sim! Precisa de um lápis! Pronto! Ótimo alvo! Aposto que consigo acertar o alvo! Não! Eu olho mais de perto! É basicamente uma enterrada! Não, 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 não! Uma ideia! Opa! Desculpe! Não fique brava! Eu não vou! Mas a minha massa vai! Fique tranquila! Eu tenho um plano! Essa é o Senhorita Circle! Hã? Como assim? Ela acertou o alvo! E eu sou um instrutor de tiro! Finalmente tenho o emprego dos meus sonhos! Eu também quero esse brinquedo! Devolve a meu! Calças gananciosas! Ah! Meu pó facial! Eu inventei uma coisa! Vou usar essa espuma de borracha! Lá do fofo! Mas a cor tá errada! Eu quero vermelho! Aqui está a cor vermelha! Muito melhor! Quem se importa com uma casa quando você pode ir pra um parque aquático de verdade? Aqui está o dinheiro do ingresso! Vou levar a carteira da minha mãe! Parque aquático! A taxa é de cem dólares! O problema é que um centavo é tudo que eu tenho! Não tem como entrar! Perdedora! Você não pertence ao nosso parque aquático! Tcharam! Ei! Mini Miss Deloitte! Onde você está? Bebê? Oh! Ela vai ao parque aquático? Que pirralha! Larga! Como você os intimidar, meu filho? Corro para as colinas! Estou pronta para destruir o parque aquático! Vou quebrá-lo em pedaços! Vamos nos livrar do lixo! Vou pegar as bolas! Remover as armações! Jogar fora os velhos escorregadores! Pronto! Aqui está a planta do nosso futuro parque aquático! Que fabuloso! É aqui que colocamos uma placa com as áreas do parque aquático! Vamos começar com os tobo-águas! Serrar tábuas me dá uma emoção! Coloco uma armação... E prendo as peças juntas! E pronto! Em seguida, vamos livrar da metade extra! Tcharam! Do jeito que eu vejo, talvez queiramos virar um pouco... Ok, tanto faz! Tá feliz agora? Estou! Que legal! Quem está aqui? Ei! Sou eu! Mamãe Long Legs! Ei, você! O que é isso? Em breve será um tobo-água! Um tobo-água? Deve haver dois! Sério? Tudo bem! Dá pra consertar! Vou tirar uma foto! Mude a sombra! Aqui está outra moldura do escarregador! Incrível! Continue com a construção! Estou de olho em vocês! Estou de olho em você! Aham! As molduras estão prontas, mas falta alguma coisa! Vai ser tudo repintado! Mãos à obra! Vamos pintar tudo! Adorei isso! E eu também! Conseguimos! Lá em cima! Preciso de um descanso! Estamos sem tinta! Como fazemos o segundo quadro? O quê? Temos um quadro, mas nenhum escorregador! Fomos forçados a fechar o parque aquático! Ele não atende aos padrões! Só por cima do meu cadáver! Gente! Não deixem a mamãe Long Legs fechar! Deixem o seu like! Qual é o problema? A fita está presa! Socorro! Obrigada, pessoal!